Meu nome é Camille, sou pedagoga, graduada pela Unirio, me formei em 2017 pelo CEDERJ e frequentei o polo de natividade. Sempre sonhei em cursar o ensino superior, porém a vida me levou por percursos que dificultaram a realização desse sonho. Fui mãe na adolescência, fiz algumas tentativas frustradas de conciliar a minha trajetória no serviço, nos empregos, com a carga horária, o horário das aulas nos cursos presenciais. Tentativas frustradas porque eu não conseguia conciliar essa jornada de trabalho com a frequência nos cursos. E ao conhecer o CEDERJ foi possível realizar o meu sonho. O CEDERJ, além de oferecer horários flexíveis nas tutorias e nas atividades presenciais, oferece um ensino de qualidade, uma formação de excelência e possibilita que em casos como os meus se tenha uma formação reconhecida. e foi o que aconteceu comigo. Hoje eu sou pós-graduada, fui aprovada no final do ano passado no concurso da Prefeitura Municipal de Porciúncula. Hoje eu faço uma segunda graduação também pelo CEDERJ, sou estudante de letras no polo de Itaperuna pela Universidade Federal Fluminense e o CEDERJ faz parte da minha história.